Para a gente começar, eu queria falar um pouquinho com você, o nosso papo agora sobre as bolsas americanas. Entender a sua visão, como você está avaliando toda essa volatilidade das bolsas, principalmente por toda essa expectativa de alta de juros lá nos Estados Unidos. Você acha que ainda assim é um bom momento para se investir por lá, em setores que acabaram de repente descontados, como o setor tech? Ou você acha que o movimento de alta de juros ainda deve impactar ainda mais as bolsas nos próximos meses? Como está a sua visão em relação a isso? Legal. Começando pelo cenário macro, a gente tem visto uma certa volatilidade no começo do ano, principalmente por conta, bem como você mencionou, de uma expectativa de alta da inflação persistindo, o que vai acabar levando ao FED continuar aumentando os juros, além do que foi anunciado ao longo deste ano. Então o mercado está monitorando esses dados. E assim, nesse ponto, a gente tenta ser bem cauteloso, escolher empresas que tenham poder de preço, que acabem navegando bem em cenários que tenham uma inflação até mais alta desses 7,5%, que foi o acumulado dos últimos 12 meses que foi anunciado recentemente, que consigam repassar esse preço para os consumidores, porque no final a gente quer empresas que consigam navegar em diversos cenários. e a gente acha que hoje tem empresa sim para conseguir investir de uma maneira bem interessante dentro desse mundo aí fora do Brasil. Os resultados, Oquinho, resultados das gigantes de tecnologia, né? Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, por exemplo, eles não foram uniformes, né? Tivemos quedas expressivas em Facebook e Netflix, mas por outro lado, a Amazon, por exemplo, anunciou que vai aumentar o preço do Prime, Disney Plus também teve um aumento no número de assinantes. Como que você avalia esses resultados tão diferentes e perspectivas aí, né, para os serviços de streaming? Tem expectativa, você acha que de crescimento ainda para este segundo semestre? De repente, essas empresas ainda têm potencial de upside, apesar de que a gente sabe que quando aumentam juros, empresas de tecnologia, elas são bastante afetadas, né? É, eu vou começar com a primeira parte da pergunta, porque é um tema bem interessante para a gente discutir um pouquinho aqui. Então, se a gente for pegar as empresas que tiveram um resultado surpreendentemente positivo, né? O que o mercado estava enxergando, que a empresa foi lá e conseguiu entregar um volume maior, são algumas empresas que conseguiram não só navegar super bem essa parte inicial aí de uma retomada da inflação, mas também a volta da pandemia, né? As coisas se reabrindo, voltando à normalidade. Que é o caso da Disney, se a gente for olhar os parques temáticos dela, nesse último trimestre reportado, essa semana, o que a gente vê é que, na verdade, o nível de receita, receita, ela já voltou ao patamar perante da pandemia. Ou seja, as empresas já estão em níveis, em termos de volumes de receita, acima do que era em 2019. Mesmo com a capacidade ainda não máxima, né? Entre 70% e 80% do público, capacidade total, as empresas conseguiram se renovar aumentando o preço, incluindo outros tipos de características para você monetizar a experiência do usuário, né? Criando um passe diferente, um jeito de você armar souvenir, comprar fotos, enfim. As empresas foram se adequando, né? Obviamente, de acordo com a pandemia. Aquelas, de novo, que conseguem repassar esse tipo de poder de preço, elas acabaram se saindo ainda mais fortes. Então, tem teses aí que a gente está investindo, que é o caso da Disney, que a gente vê uma retomada mais rápida até do que a gente imaginava. Já esse ano, a gente vê não só a parte de parques voltando ao nível muito acima do que era em 2018 e 2019, mas também a parte de filmes, né? As bilheterias reabrindo, o pipeline de filmes aí voltando a todo vapor. Então, tem coisas aí bem interessantes que a gente acha que está num valuation atrativo para nos posicionarmos. Por outro lado, tiveram também resultados que foi mais, assim, nervoso, né? O mercado enxergou de uma maneira um pouco mais negativa. Aqui é muito difícil a gente colocar numa caixinha para colocar todas essas empresas que você mencionou, Netflix, Meta. Eu acho que cada uma delas tiveram uma narrativa por parte do mercado para estarem sendo, na verdade, descontadas em relação ao que elas estavam antes do resultado. Mas se a gente for comentar aqui rapidamente o que aconteceu com o Netflix e o Facebook, eu acho que tem duas coisas um pouco diferentes, né? No caso de Netflix, aqui teve uma expectativa menor do que o esperado pelo mercado em relação a novos números de assinantes entrando no ecossistema. Mas é uma empresa que a gente acredita ter aí poder de preço, ela tem uma biblioteca interessante, conseguiu ser a maior, se a gente for pegar agora o Oscar, né? De 2022, é a empresa que conseguiu o maior número de nomeação. Então, ela tem conteúdo interessante, consegue renovar a biblioteca e está aí para ficar para o longo prazo. No caso de Meta, eu acho que aqui teve duas divergências em termos, pelo menos na minha visão, do que aconteceu em relação ao anúncio do resultado e o mercado sendo super negativo, que chegou a cair 25%, 26% logo após a divulgação do resultado. Acho que no lado do mais do mesmo, que a empresa conseguiu ser uma referência na parte de propaganda digital, o resultado em si não teve muita mudança, a gente até achou que foi super em linha com o que ela tinha prometido, ela cresceu 37% a receita no ano de 2021 contra 2020 e o lucro líquido nesse mesmo patamar. Então, é uma empresa que ficou 37% mais lucrativa, se for pensar ano contra ano, mas por que o mercado está mais negativo, né? Por que tiraram quase um quarto do valor do mercado em relação à divulgação de resultado? É por conta de alguns pontos, né? Que aqui eu vou tentar ser mais direto ao assunto, né? Até porque é uma questão, assim, bem... Que dá para levar bastante tempo para a gente discutir. Mas basicamente é uma questão de competição, né? O TikTok e o YouTube, eles tiveram aí uma entrada nesse lugar onde o Reels, né? Que é a característica nova do Instagram, onde você consegue postar vídeos de 60 segundos. Ainda não pegou tração, né? A monetização nessa ferramenta ainda está baixa. O management do Mark, ele tem falado que isso leva um pouco de tempo, até porque essa ferramenta foi lançada, aperfeiçoada em julho de 2021. Então, leva um pouco de maturação para você conseguir monetizar e bater de frente com os players que estão há mais tempo, que é o caso do TikTok, né? Nesse tipo de característica. Teve a questão também em relação a uma política, né? De privacidade do iOS da Apple. Teve uma mudança recente, onde você, na verdade, dá ao usuário mais poder de decisão sobre como os dados vão ser utilizados, que tipo de dados você quer compartilhar com pessoas ou empresas. Então, isso também acabou atrapalhando não só a meta, né? No caso de publicidade digital, mas todos os players que trabalham com isso, né? Você diminui o nível de dados que você tem, informações que você tem, para poder usar isso para vender para o seu anunciante um espaço no seu ecossistema. Então, isso é uma coisa que a gente acredita que vai ser um obstáculo para todas as empresas sem distinção. Mas a gente imagina que isso vai ser um recurso, vai levar tempo e recurso para elas se adequarem, para acharem outros tipos de métricas para poder mostrar para o anunciante. E, por último, né? Obviamente, acho que não tem como falar, né? A própria renomeação da empresa por meta, né? Que é o mundo metaverso. A empresa foi mais clara em relação ao que espera em relação a esse segmento, que ainda é uma incógnita em termos de lucratividade, quando vai virar o break-even. Mas o ponto é que ainda vai levar mais tempo, né? É uma dor de crescimento. A empresa precisa investir. Ela está investindo recurso, tempo e dinheiro de muita gente. Hoje, praticamente 30% da empresa trabalha full-time nessa parte de metaverso, que é você criar a parte de infraestrutura, o seu escritório, os data servers, os clouds. Então, esses investimentos, o Mark foi muito claro nessa divulgação de um tabu, a gente não vai conseguir ver esse lucro daqui a alguns trimestres ou próximo ano. Isso vai levar tempo, o que deixa os investidores mais de curto prazo, um pouco mais nervosos, porque você quer ser mais imediatista, achar que o metaverso já poderia acabar ajudando na parte de lucratividade. Então, teve uma reação aí um pouco mais negativa nesses pontos. Mas o que a gente gosta de falar aqui, porque a gente está investindo em meta, a gente gosta da tese para os próximos cinco anos, é que deve ser uma empresa que, com esses investimentos, com a parte de propaganda digital, volta a ser lucrativa, como foi até o ano passado, para os próximos anos. Então, é uma questão de você ter um perfil de segurar esse tipo de empresa, ter esse tipo de empresa por mais anos, do que talvez o mercado, que nesse resultado foi talvez mais curto prazo, na sua interpretação. Isso, pelo menos, é um pouco da nossa visão.